Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Qual tem sido o seu padrão de sucesso e de prosperidade, de felicidade e de alegria? O salmo de número 1 é o salmo que abre todo o saltério e ele nos ensina algo muito básico, porém muito importante. Toda a nossa vida de adoração com o Senhor, toda a nossa jornada com Jesus, começa no reconhecimento da importância da palavra de Deus. E essa palavra de Deus é a base, é a chave para o nosso sucesso, para a nossa alegria, para a nossa felicidade. E o salmista deixa muito claro que essa felicidade que é transmitida pelo Senhor não pode ser encontrada em sua plenitude no mundo, na roda de conversa dos amigos ou no padrão que essa sociedade tenta nos vender como algo verdadeiro e prazeroso. Não, o verdadeiro prazer está e deve estar constantemente na lei do Senhor, na palavra de Deus, na vontade boa e perfeita e agradável que Deus tem para nós. Porque só Deus conhece aquilo que nós precisamos e só em Deus nós podemos encontrar a nossa verdadeira felicidade e a nossa verdadeira alegria. Quantos de nós estamos batendo cabeça, buscando em lugares em que não conseguimos achar felicidade, nos iludindo que lá existe uma saída. Mas não, Deus quer nos apresentar o verdadeiro caminho que só é possível ser trilhado por Jesus Cristo. O caminho onde nós encontramos com o nosso Criador, o seu propósito para as nossas vidas. E em tudo isso nós nos encontramos com a nossa própria missão e temos a possibilidade de viver em Deus a verdadeira vida e a verdadeira felicidade. Que Deus te abençoe e que você possa descansar nessa benção que é estar baseado na palavra de Deus.